Alugamos um carro aqui na movida, 30 dias, ficou no valor de R$ 3.375. Beijou, automático, eles pediram um calção de R$ 800 no cartão de crédito e o restante do valor foi pago no cartão de crédito também. E é este veículo aqui. A diária do carro ficou em R$ 112,50, R$ 3.375 dividido por 30. E aí, vamos ficar com o carro durante o período de um mês. O carro já veio com alguns detalhes e aí o pessoal da movida pediu só que analisasse conforme as fotos, que tanto na devolução, né, vão ter que entregar o carro igual pegamos. Então, todos os detalhes já foram fotografados. E é isso aí. Apesar disso, o carro está bem novo, né, pouquíssimos detalhes. O carro é excelente. Hoje, veremos o consumo real deste automóvel em perímetro urbano, tanto no álcool quanto na gasolina. Vamos entrar aqui, vamos dar uma olhada por dentro. Vamos ver como que é. Primeira vez entrando no Peugeot 208 turbo. O carro é automático, tem o detalhe ali, o que você está achando disso. Os motores deles parecem aqueles motores de carro esportivo. O carro é bem, o botão, né. 36.281, limite de quilometragem 2.500 km, girar em torno de 86 km por dia. O carro é muito bonito por dentro. Realmente dá um tom de esportividade. Muito grande, muito bonito o painel dele. Diferente, né, o volante também. Atrás, vamos dar uma olhadinha. Bastante espaçoso o carro. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto